Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Ontem, sexta-feira santa, podíamos, com os olhos da fé, contemplar aquele que foi pregado na cruz. Hoje, nem isto nos é dado contemplar. A cruz está vazia. Tiraram de lá o corpo de Jesus, envolveram-no num lençol e o depositaram num sepulcro. A cruz está vazia. E muitos, como um filósofo ateu, das alturas ou do início do século XX, gritavam, Deus morreu, nós o matamos. E convidava quem pudesse a tomar o lugar de Deus, a assumir as rédeas da história, a não esperar nada mais daquele que foi morto por toda a humanidade de uma certa maneira. Deus morreu, nós o matamos. E de certa feita, caríssimos irmãos, Nietzsche, o filósofo, não estava inteiramente errado. Esta sociedade não é, com justeza, chamada uma sociedade pós-cristã? Não, não existem muitos lugares onde Deus, já de há muito, foi banido? Não se apressam os homens a tomar o seu lugar? Ainda esperam alguma coisa desse Deus? Deus morreu, nós o matamos. E são muitos aqueles que, com ironia nos lábios, repetem esta frase horrível. O sábado santo seria, propriamente falando, mas aqui a linguagem é absolutamente imprópria. O local, o dia em que se celebra esta ausência de Deus. Sim, as nossas grandes metrópoles expulsaram Deus. A nossa sociedade expulsou Deus. Não há mais lugar para Ele. A ciência tomou o seu lugar. E assim, dizem eles, o mundo corre bem, melhor, corre ainda mais rápido e sem os entraves de uma fé que não se prova. E não se pode com ela, neste mundo, conviver. Nós somos cristãos. Nós cremos que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Desceu a mansão dos mortos. Mas, aonde o homem não pode mais nada fazer, vem as mãos de Deus. E dentro, em breve, celebraremos a ressurreição. Aquilo que a história jamais, nem mesmo no futuro mais remoto, dará a cada um de nós. A história jamais, nem mesmo no futuro mais remoto.